Oi, meu nome é Lorena Oliveira, tenho 17 anos, eu entrei aqui ano passado, eu estava no terceiro ano, eu estava estudando, aí a indicação da minha cunhada, eu sei lá, eu fiz o pra lá, sei lá, vai. Eu tava, vim, gente, impossível, sou um professor dando aula de tudo. Aí eu vim, na primeira aula me apaixonei pela aula do Vitor, a aula dele, não é aquela coisa chata, é descontraída, você quer prestar atenção, tinha dia, você não estava afim de assistir a aula e você vinha, ou só pelo fato de a aula dele ser legal. Então, era cansativo, porque eu estudava de manhã, vinha à tarde, mas foi, fui vindo, foi até o final. Chegou no final, não passei. Aí eu estava pensando em desistir, eu, gente, eu vou fazer mais um ano e não passar. Aí eu me lembrava do desconselho que ele dava, desistindo da minha possibilidade, e ele falava muito que concurso público é você estudar até passar. Você não estuda pra passar. Meu pai também é concurseiro e ele falava, gente, você também fala isso. Aí eu falei assim, não, quer saber, eu não vou desistir do meu sonho, eu vou tentar e vou até eu conseguir. Aí eu voltei esse ano, tô fazendo. E foi assim, mas totalmente diferente do ano passado, agora me empenhando o máximo que eu posso. O que mudou do ano passado pra cá foi disciplina. Ano passado eu não tinha disciplina, esse ano eu fico focada, estudar mais e mais. E disciplina é uma coisa que esse ano eu tô tendo, uma coisa que não era ano passado. Ano passado eu relaxava um pouco, por um motivo de eu estudar de manhã e à tarde. Mas nesse ano disciplina é disciplina sempre. O VP, ele mudou muita coisa, completamente. Portanto que ele dá lições que isso vai ficar pra vida toda. Às vezes meus amigos ficam falando, caramba, eu quero que você estuda até feriado, você é maluca. Eles não entendem que, tipo assim, pra você conseguir uma coisa, você tem que ser focada, você tem que ter um objetivo. Eu quero ser, sabe, a profissional. Eu quero ser, eu quero fazer a diferença. Então, o VP, ele não só ensina matérias pra você passar. Ele te dá lições pra você, que vai ficar assim pro resto da sua vida. É uma coisa que eu vou levar comigo pra sempre. Obrigado. Obrigado.